Meus amigos que estão aí com a gente todo dia Estou aqui agora com um grande amigo meu, Geraldinho Barba Amigo fraterno, grande batalhador do bairro E tem aí propostas na área da segurança, propostas na área da saúde Que envolvem aquela cidade, a cidade do Santa Rita Eu quero trabalhar pela saúde, nós vamos trabalhar naquele posto Focar naquele posto de saúde que ele foi feito lá E não tem, foi feito para pôr um UTI lá E funcionar 24 horas aquele posto de saúde e não funciona E não tem UTI, era para ter UTI Eu sou da Santa Rita, onde que eu se trato? Eu se trato no posto do Valinho, porque os médicos meus estão lá Não tem médico lá Quando eu quero médico, eu vou no médico do postão de saúde aqui da cidade Não existe Não tem remédio, remédio não existe também Ele fala que ele tem remédio, onde que está o remédio? Então está precário, a saúde está precária mesmo Está no último E aquele postinho de saúde que foi fechado, ele tem que voltar a funcionar Você ama a cidade e ama seu bairro Geraldo, o seu número, Geraldo? 13152 E Manu 15 para prefeito, para um tatuí melhor ainda Preparado e experiente, assim não vai vacilar E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto